No Egito não há tréguas na luta contra a irmandade musulmana. Um tribunal proibiu todas as atividades do grupo islâmico que apoia o presidente de posto Mohamed Mursi e congelou todos os seus bens. Esta sentença foi proferida dentro da lei, tendo em consideração o que ouvimos e vimos no cenário político. Esta é uma decisão jurídica e não política ou de tendência partidária. Desde que Mursi foi afastado do poder pelos militares, cerca de um milhar de membros da Irmandade foram presos. Outros morreram em violentos confrontos. Há quem considere que a Irmandade musulmana está em declínio. Eles foram afastados pelas próprias pessoas. Não se consegue lidar com eles. Eu estou triste porque não queria que as coisas chegassem a este ponto, mas deriva tudo do seu próprio fracasso. No sentido do cumprimento da decisão judicial, as forças de segurança egípcias encerraram as instalações do jornal da principal força da oposição no Egito e toda a documentação foi confiscada. A questão que permanece para os egípcios é saber como alcançar a reconciliação nacional depois de removerem a Irmandade musulmana da cena política. O grupo foi uma grande força política durante décadas. a Wedi, sobre os anos legendado. A produto foi armada de 14 anos. Mravioleta foi armada de 14 anos. A história de 14 anos. Fic Solucionие em 15 anos. Era o preço da办 Eislava 2003 A CIDADE NO BRASIL